E recebemos aqui no estúdio do JO, da Onda Oeste Multiplataforma, o vereador piuiense Carlos Leonel de Oliveira. Carlos Leonel, vereador, foi eleito em 2020 e quando na campanha de 2020 ele fez um compromisso, um propósito de que se eleito vereador, ele iria doar o salário dele para entidades, instituições, projetos culturais, sociais de piuí e região. E esse compromisso em 2020 ele registrou ele em cartório e assim ele cumpriu. E hoje ele está aqui mais uma vez no Jornal da Onda para prestar contas dessa doação dos três primeiros anos do mandato dele, 2021, 2022 e 2023. Carlos Leonel, bom dia, uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Jornal da Onda. Bom dia Edgar, bom dia Paulinho, bom dia aos nossos ouvintes da Onda. Carlos, fala para nós aí, mais de R$ 100 mil doados nesse período de 2021 a 2023. Lembrando que falta ainda a prestação de contas deste ano de 2024. Mas um compromisso, um propósito que você teve em 2020, no período da campanha eleitoral, registrou em cartório e está aí cumprindo. E hoje, mais uma vez, você já esteve aqui outras tantas vezes falando sobre isso e mais uma vez você vem aqui prestar conta disso. Correto Edgar, mais uma vez eu agradeço muito a Onda Oeste, a todos que trabalham aqui, que sempre tem uma recepção muito boa para nós, em termos geral, para toda a Câmara Municipal de Piuí, todos os vereadores que têm interesse de vir cá, fazer os seus comentários, trazer as boas notícias aqui para o povo e para a nossa região, vocês terem recebido aí com a maior corda de idade. Então, eu quero agradecer e dizer o seguinte, que conforme você já disse aqui, estou cumprindo, o material está aqui, já apresentei, já estive também nos jornais, no Alto São Francisco, algumas entidades que me procuraram para poder prestar conta, está tudo aqui. Você teve a oportunidade de ver toda a documentação junto com a gente aqui também e agradecer, né, o tempo que a gente pôde estar junto, né, na política de Piuí, fazendo esse trabalho que a gente realizou e está cumprindo aqui de coração. Tá certo, Carlinho. Nesse ano de 2024, por ser um ano eleitoral, teve umas alterações aí, né, você não pôde fazer essa doação direta ainda, né, teve algumas particularidades. Eu gostaria que você explicasse para a questão da minha companhia. É, conforme eu fiz o documento, em cartório, faria doação durante os quatro anos, estou cumprindo, e o ano eleitoral, há algumas diretrizes da lei que você tem que respeitar. Então, eu fiz questão de cumprir as determinações da lei e, em 2024, evitar, né, fazer doações de público, né, conforme é necessário, diante do meu compromisso, até porque fui auxiliado pela lei eleitoral, que inseria, eu confesso, estivesse fazendo doação durante o ano eleitoral. Então, eu vou, dentro das medidas necessárias, cumprindo com os meus compromissos, no momento oportuno, em 2025, a gente terá a oportunidade de auxiliar. Como é normal, né, na vida cotidiana da gente, a gente está prestando conta da vida normal da gente. Então, eu sempre fiz isso, como político e fora da política também, e vou continuar fazendo. Diferente de estar ou não no mandato de vereador, eu vou continuar cumprindo com a minha determinação, que faz parte da minha identidade. Da sua história, né, para quem conhece, para quem conhece você, né, Carlinho? Toda a sua história, você sempre foi muito engajado com todos os projetos sociais, culturais aqui da nossa cidade, sempre auxiliou muito as instituições, né, Carlinho? Correto, eu agradeço. Carlos, você traz também aí uma prestação de contas do seu trabalho na Câmara de Vereadores. São mais de quase 200 indicações apresentadas ao longo desse período, né, dos três primeiros, não, agora, né, dos quatro, vamos dizer que já está afindando agora, né, e várias aí propostas de projeto de lei. Ou seja, produtividade, né, às vezes as pessoas não acompanham, e isso não é mérito só seu, os outros vereadores também fazem. E eu digo que o espaço está aberto para os demais também, se quiserem vir aqui, e apresentar a produtividade deles em relação à indicação. Explica para nós o que é uma indicação, que eu vi ali que tem um volume muito expressivo de indicações que você fez ao prefeito ou à Câmara ao longo desse período seu do mandato. O que é uma indicação para a pessoa entender? Interessante a sua pergunta, porque às vezes a pessoa coloca na cabeça, o Carlinho faz doação do salário, é só isso que ele faz. Não, não é, a obrigação do vereador, isso é muito pequeno, a doação é muito pequena em relação à obrigação do vereador. As indicações, os projetos que o vereador tem direito de indicar, é coisa muito interessante durante o mandato. Então, a indicação é a necessidade que a cidade tem de vários projetos que podem ser vindos através das indicações. Então, nós, como você já disse aqui, são quase 200 indicações que a gente fez com os companheiros, junto com o grupo. A gente sempre faz a indicação, às vezes, acompanhada com outros vereadores. Mas eu tive iniciativa de várias indicações, inclusive uma muito importante, que eu gosto até de fazer essa referência aqui, que virou projeto, é a de questão de nome de rua. Pio e hoje não podem mais trocar nome de rua. E nem repetir nome de pessoas homenageadas. No passado, eles pegavam rua, trocavam a rua, tiravam o nome de uma rua, passavam para a outra, traziam um transtorno muito grande, porque você tem que voltar no cartório, tem que se organizar. E esse projeto é meu, junto com alguns colegas que eu convidei para participar, e achei muito interessante. São essas coisas, são as indicações, são as criações que o vereador cria durante o mandado dele, dizendo o interesse da comunidade, não o interesse particular dele, mas o interesse da comunidade. Então, a indicação é um trabalho fundamental do vereador, e que às vezes algum vereador deixa de fazer durante o decorrer do mandato. É uma obrigação que o vereador tem, que é a área de fiscalizar, mas também de ajudar, de indicar, que a indicação é muito importante. É isso aí. E também a questão das comissões, né, Carlinho? Comissão, você participou de diversas delas, né, sempre atuando, sempre presente, sabendo de tudo que estava acontecendo na Câmara durante esses quatro anos. Com certeza. Inclusive, o regimento da Câmara obriga que todos os vereadores participem das comissões, nem que sejam como suplente. Infelizmente, tem alguns vereadores que não gostam de participar, preferem ficar mais no marasmo, né, sem participar muito. E eu sempre participei das comissões, tenho uma obrigação muito grande com relação à casa, porque o vereador tem que, no mínimo, duas, três vezes na Câmara durante a semana, para que ele possa processar o trabalho correto, que é as reuniões ordinárias na segunda-feira, e as reuniões de comissões nas quartas-feiras. E também as extraordinárias, né, que existem. Então, eu sempre dediquei aí, e tem vários colegas vereadores também que dedicaram com muito carinho, eu tenho certeza disso, que eu participei, tem vários que participam em comissões com a gente. Então, eu acho que é muito importante, é fundamental, na época que o eleitor vota, ele acompanhou o trabalho do vereador. E o que o vereador dele está fazendo? O vereador participa de comissões? Qual o trabalho que ele tem emprestado? Quais as indicações que ele fez? Quais os projetos que ele apresentou, que resultou em alguma coisa de positivo para a comunidade? Então, eu acho que é uma cobrança que nós devemos fazer do eleitor, do cidadão piuiense, para que ele fiscalize o seu vereador. Porque não adianta o vereador só fiscalizar o município, o eleitor também tem que fiscalizar o vereador. Sem dúvida nenhuma. E essa participação nas comissões é importante para saber o que vai ser votado, né, porque a gente chega lá algumas vezes, a gente vê alguns vereadores, alguns parlamentares, votando no efeito manada, né, que a gente diz. Ele segue ali uma indicação e vai votando, vai votando, e a gente percebe que alguns ali não estão nem por dentro do que está sendo discutido. Mais uma vez, eu cobro o eleitor e isso falo. O eleitor deve saber em que ele vota, porque a responsabilidade do município está na mão da Câmara. Que se nós analisarmos, o poder mais importante que existe entre o legislativo, o executivo e o judiciário é o legislativo. Porque as leis passam pelo legislativo. No legislativo municipal, estadual, federal, a responsabilidade é muito grande do legislativo. E, às vezes, o eleitorado não dá muita atenção a essas questões. Então, é muito importante o que você acabou de falar aí. O vereador, quando se elege, ele entrou numa responsabilidade muito grande para representar o município dele. Então, é importante que ele tenha essa responsabilidade e que o eleitor também escolha bem para que ele seja bem representado. E é o contato direto com o povo, né, Carlinhos? Com certeza. O vereador com as pessoas, ele é o primeiro contato que se elege. Com certeza. É, o vereador, ele é o representante da população, né? E o vereador tem esse papel importante. É importante a gente tocar nesse assunto para as pessoas entenderem melhor o papel do vereador. Às vezes, a gente ouve pessoas dizendo fulano de tal não fez nada, o vereador não fez nada. Mas vereador não é para executar uma obra, para fazer, para dar algum bem material, fazer alguma coisa. Legislador, né? Ele vai discutir as leis para o executivo executar. Então, é importante que as pessoas tenham esse entendimento para não fazer cobranças que não são devidas ao legislativo. Certo? E, nesse sentido, Carlos, eu quero te perguntar se você fizesse um comentário, porque você não foi eleito, né, neste ano de 2024. Mesmo tendo feito essa, abrir mão aí do seu salário, que eu vejo isso como um propósito de vida, de política, nesse sentido, o que você tem a dizer sobre isso? Você fez um trabalho, uma produtividade interessante, além do mais, doou o seu salário para várias entidades, mesmo que você não conseguiu ser eleito. Natural. Muito obrigado pela pergunta e quero aproveitar a oportunidade com a sua autorização. Agradecer os 434 votos que eu tive, porque achei que fui muito bem votado. São pessoas que acreditaram em mim, que reconheceram o meu trabalho. E essa questão que você falou aí é muito normal, porque são 70 candidatos e, às vezes, com aquela ideia, o Carlinho vai ser muito bem votado, muito bem votado. Muita gente deixa de votar na gente para votar no outro, para colaborar com um amigo, com um cidadão que, às vezes, acha que vai ser mal votado, se tem uns votinhos lá, eles vão arranjar para ele. Então, isso ocasiona muito. E o que eu disse para você, às vezes, o eleitor não pensa muito no legislativo, pensa nos casos pessoais. Não é o correto. Então, eu fiz a minha parte, estou satisfeito. Inclusive, fiz um documento agradecendo, na época oportuna, as pessoas que acreditaram na agência, acreditaram no projeto da agência, no trabalho que a gente fez, mostrando que nem sempre o fulano ou o ciclante tem que ser eleito. Então, eu fiz o meu trabalho e que o meu trabalho sirva de exemplo para os outros vereadores. Eu não quero perdurar aqui no mandato a vida inteira. É claro que, devido à minha idade, nós temos que estar trocando mesmo, realmente, os mais novos, as pessoas boas, que tem um ditado até antigo, que se os bons não assumirem, os ruins vão tomar conta. Então, eu acho importante que os bons se disponham, candidatem na época oportuna, filirem os partidos, para que possam ajudar, representar, não só a nossa cidade, mas o nosso Estado, o nosso Brasil, como nós temos exemplos de várias personalidades hoje que destacam no cenário federal, como legisladores, senadores, deputados, federais, estaduais, exemplo de muito, que eu não vou falar nomes aqui para não trazer transtorno, são pessoas que representam bem o nosso Brasil. Está certo. O Carlinhos, ainda em relação à doação do seu salário, para entidades, não só em Piuí, porque tem casos regionais também que você ajudou na região, que é Católio, eu me lembro de você. Passos, Passos, Hospital do Câncer, mas em Capitólio em particular, você me ligou um dia, falou, eu quero ajudar aquela criança que está precisando de um medicamento em Capitólio, até o Cannabis, porque ele tem um problema de saúde muito grave e o medicamento muito caro. E nós fomos até a casa da criança e você fez a doação. É uma forma de ajudar as pessoas, ou seja, entidades, pessoas com casos de doença grave. Então, assim, eu quero te parabenizar pelo esse propósito que você teve. Eu agradeço. Não quer dizer que os outros vereadores que não fazem estão errados, de maneira alguma. Cada um com o seu propósito de vida e de trabalho. E que isso sirva de inspiração para outros políticos no sentido de, se tiver oportunidade, que faça doações também. É muito importante. E eu quero te dizer que o espaço está sempre aberto, você está afindando o seu mandato de vereador agora, independente de estar no cargo político ou não, você tem um trabalho social muito importante, relevante na cidade, deixar o espaço aberto, bem como para os demais vereadores também, que estão no mandato agora, que queiram fazer uma prestação de conta dos seus trabalhos, das suas indicações, dos seus projetos. O Jornal da Onda está à disposição. Muito obrigado por ter vindo aqui e prestar. Lembrando aí que você está com as pastas todas aí, né? Tem a prestação de conta de ano a ano, contabilizado, isso é muito importante. Quem quiser, tiver alguma dúvida, é só procurar. Pode procurar. E mais uma vez, quero te agradecer, agradecer toda a turma aqui da nossa Onda Oeste e aproveitar a oportunidade também para agradecer os meus amigos, meus colegas vereadores, meus parceiros da Câmara lá, que foram colegas, assim, bastante ligados com a gente, sempre respeitaram a opinião da gente. Por coincidência, no mandato de 1976, eu era o mais novo vereador e nesse agora eu sou o mais velho. Entendeu? Então, eu agradeço muito os meus colegas que fizeram também um trabalho muito bom ontem, vereadores de grande relevância aqui na nossa casa. Então, eu quero agradecer, agradecer todos os funcionários, é uma oportunidade que a gente tem aqui para de público agradecer todo o respeito, todo o trabalho que foi realizado e dizer mais uma vez, muito obrigado a você e a todos que comunicam com a gente aqui. Tá certo. Muito obrigado, um abraço, sucesso para você. Falou, Edgar. Muito obrigado, Paulinho. Bom dia, tudo de bom para você.